É, amigo, todo mundo tem que pagar boletos, e até Patrick Swayze passou por isso em algum momento em sua carreira, porque não tem condição de participar de uma bomba dessa. Crepúsculo de Aço é um filme pós-apocalíptico de 1987 que mistura, de forma bem precária e incompetente, faroeste e Mad Max. A única coisa que salva, como sempre, é Dalton, mas que aqui parece estar no modo preguiça desde o início. Ah, e sem contar que essa merda não tem nenhum aço. Sei lá que merda é essa de nome? Eu, hein? Estou muito desapontado. Essa porcaria já começa em um deserto com Patrick Swayze, que vamos continuar chamando de Dalton. Fazendo aqui sua ioga, e esse povo da areia que... Ah não, chupetando Star Wars também? P*** que pariu. Enfim, esse povo da areia aparece e tenta atacar Dalton, mas claro, ele mata todo mundo. E o bom é que a espada dele corta braços, mata gente, mas ele consegue pegar na lâmina pra limpar sem problemas. Ok. Ah, e se você ficou curioso pra saber quem era esse povo da areia e por que eles fazem isso, bom pra você, porque eu não sei e o filme nunca explica. E esse povo nunca mais é citado no filme. Dalton agora tá indo pra essa taberna e é seguido pelo pai do American Ninja, Kord. De pé. Você era mais rápido. E você tinha mais cabelo. O velho conhece Dalton e eles vão beber. Na taberna, Kord conta que vai pra cidade de Meridian pra ser o pacificador, que pelo jeito é um xerife nesse mundo aí. E eu tenho um interesse especial por Meridian. E se você ficou interessado em saber qual o interesse dele nessa cidade, bom pra você, porque o filme nunca mais fala sobre isso. Os dois vão beber e Dalton percebe que a bebida tem algo estranho e não deixa Kord tomar o dele. Então chega a turma de Detonator, é, quer dizer, show, que usa um culete no melhor estilo trash de guerreiros do Bronx. Só não tem aquele andar divino. Detonator luta contra Kord e o mata. E deixa Dalton vivo. Mas, peraí. Por que que, um, já não deram veneno pra matar os dois em vez de só adormecer? E dois, por que que Detonator deixou Dalton vivo? Eu não sei e o filme nunca explica. Dalton faz o funeral de Kord e tira o cordão dele. Pra na cena seguinte colocar no fogo. Por que que já não deixou no cara, então? Eu não sei e o filme nunca explica. E você já percebeu onde vamos chegar com o nível de watafoquismo desse filme, né? Dalton segue andando no deserto e vê um cachorro que começa aí com ele. Meu Deus, os caras nem disfarçam pra imitar Mad Max. Depois de andar um bocado no deserto com cenas pra encher linguiça, Dalton chega à fazenda de caixa. Uma Daryl Hannah da segunda divisão que inteligentemente tranca a f*** de porteira pra ele não entrar. Realmente, trancar isso aí impede de entrar na fazenda, né? Ok. Dalton pede água e Daryl Hannah fala com seu filho Jux pra poder pegar. Ah, e tem esse cara do quinto elemento aqui também. Daryl oferece um trabalho pra Dalton e ele fica na fazenda pra ajudá-la. E você já sabe o que isso vai dar, né? Esse cara chega com uma carta que fala que a cidade vai ter um pacificador. Ou não, né? Dalton tá trabalhando com umas plantas e conversa com o filho de Daryl. E aqui eu só quis deixar pra você mais um pedaço dos anos 80. Usar voz de adulto pra dublar como vozinha de criança. Essas não vão crescer. O quê? Essas não vão crescer. Por que não? Você as plantou ao contrário. Muito bom. À noite eles vão até a cidade e Daryl Hannah conta pra todos indicando o que vai ter um pacificador na cidade. Eu acabo de receber uma carta do Conselho da Ordem. Um pacificador foi nomeado para essa colônia. Danil então chega e diz que enquanto não tiver um pacificador, ele que é a lei. Dalton percebe que os caras que estavam na taberna são os capangas de Danil. Que é bem cheliquenta e faz isso antes de ir embora. Eu sou a autoridade. Nossa, que malvadão. No dia seguinte, agora imitando Barter Town, eles vão até Meridian e Tark arruma uma confusão com os capangas de Danil. E claro, Dalton o salva e dá um pau nos caras da maneira mais verossímil possível. De volta a casa, Daryl e Tark abrem a caixa com as coisas de Dalton. E eu acho que ele é uma tartaruga ninja. Depois eles pegam a espada de Dalton e escondem. O filho de Daryl Hannah pede pra Dalton ensiná-lo a lutar. Mas Dalton coloca o seu dublê de corpo pra ensinar o menino a fazer yoga. Quando aprender isso, eu ensino o resto. À noite, dois capangas de Danil tentam sabotar a bomba de água de Daryl Hannah. Mas eles não sabem que Dalton é o melhor leão de chácara do país e levam um pau. No outro dia, Daryl agradece Dalton e mostra pra ele seu projeto. Ela tem uma fonte de água natural e quer distribuir pra todas as fazendas. Agora Dalton tá tomando banho e Danil chega com seus capangas. E é mais um que fica afim de Dalton. Calma, Danil. Não precisa babar. Tô falando que esse Danil tá com outras intenções com Dalton. Danil fala com Dalton pra trabalhar com ele, mas Dalton, claro, recusa. Eles vão embora e é a primeira chance que eles têm de matar Dalton e deixam pra lá. Agora à noite, os funcionários da fazenda estão enchendo o rabo de cachaça enquanto Daryl Hannah coloca seu filho pra dormir. Ela então vê Dalton fazendo sua yoga noturna e vai até lá incomodar, é claro. Ah, nem fudendo que daquela distância de onde ele tá ela ia conseguir ver ele atrás daquela pedra. Aham, sei. Há tanto tempo não me senti segura na fazenda. E agora sente-se segura? Acha que os tubos vão aguentar? Vão. E esse é o nível de preguiça que eu tava falando. P*** que pariu. Mas claro, como é esperado, rola aquela furunfada pós-apocalíptica. Na manhã seguinte, os dois voltam pra fazenda e veem que alguém destruiu o moinho. Ah tá, na hora que tava furunfando, não escutaram nada. Uma f*** de torre caindo no chão, na dica, não ouviram mesmo, né? Ah, se fuder, viu? À noite, Dalton e Tark vão até a fazenda de Danil e roubam uma bomba d'água. Eles veem um cara numa carroça e Dalton o derruba com uma pedra da forma mais verossímil possível. Mas, como tava fácil demais, alguns dos capangas vêm em direção à carroça e vão embora com ela. Mas Tark se pendura por baixo. Dalton, que tinha escondido atrás de um monte de areia, começa a correr atrás de uma f*** carroça. E com isso, a crença na realidade foi pro saco de vez. Como o carroça não tem retrovisor, os caras não veem que ele tá atrás deles. Dalton consegue chegar até eles, pula na carroça e joga os capangas pra fora. Depois, Danil pergunta aos capangas o que aconteceu. E só um deles é sensato o suficiente pra dizer a verdade. Devemos ter o matado quando estava naquele banho. Concordo plenamente, jovem. Enfim, Dalton e Tark instalam a bomba, mas as pessoas comemoram só com Dalton. Mais tarde, Tark vê que Daryl está feliz com Dalton e o filho, e então resolve ir embora no melhor estilo Chaves. Mais um dia... Porra, isso não acaba nunca? Dalton vai com Jukes até a cidade e acha Tark que tá tomando uns beer and nights na boa, no bar da cidade. Depois de fazer Tark se humilhar sozinho, Dalton o convence a voltar pra casa. Mas, como tá tudo muito fácil, Detonator chega com os outros capangas e começa a lutar contra Dalton. Eles conseguem derrubar Dalton e Tark vai tentar ajudá-lo, mas acaba morto por Detonator. E era preferível ter ficado bebendo, né? E Detonator tem a chance de acabar com Dalton e essa é a segunda chance que os vilões jogam fora de conseguirem acabar com o problema. Ai, ai, personagem burro é foda. Continuando... Ah, e como acontece em todo filme desse, os vilões levam o filho de Daryl pra Danil. Dalton volta pra casa e fala com Daryl que vai buscar Jukes. O que você vai fazer? Eu vou buscar Jukes. Não! Você tá louco? Não sou a condição de lutar contra ninguém. O Al. Daryl concorda com ele e diz pra Dalton pegar sua espada, mas ela o tranca nesse cofre e vai atrás de Danil. Mas como o trinco do cofre é igual o da porteira da fazenda, ou seja, não serve pra nada, Dalton consegue sair lá de dentro apenas na umbrada na porta. Enquanto isso, Daryl chega à fazenda de Danil e... Cara, você teve a faca e o queijo na mão e deixou o cara ir embora e agora fica dando chilique? Se fuder, viu? Daryl fala com Danil que se ele soltar o filho dela, ela fala onde tem a mina d'água. Mas tenta matá-lo. Danil deixa o menino fugir e agora temos a perseguição mais lenta. Mais lento do que Chuck Norris como escavadeira batendo de frente com David Carradine e McQuaid. Jukes tenta fugir desses dois capangas e um deles é a múmia. O atafu. Mas como ele não sabe pilotar esses carros futurísticos, o carro tomba e seu dublê de corpo de 34 anos tem que pular do carro pra ele. Os dois capangas chegam, mas quem chega também? Dalton, com seu coldre de espada mais sem sentido, desconfortável e zero funcional da história. Como assim a porra da lâmina fica pra cima e quase cortando o braço do cara? Lembrando que ele já cortou cabeças e braços com ela. Imagina o perigo disso nessa posição? Ai, ai, falo nada. Imhotep foge com o menino em um dos veículos e o outro, ai meu Deus, o outro cachorro dá um jeito nele. Dalton pega o outro veículo e vai atrás de Imhotep. Jukes mais uma vez pede ao seu dublê de corpo pra pular do veículo e então nessa cena de altíssima velocidade, Dalton mata Imhotep da maneira mais verossímil possível. Ah não, se fuder. Nessa velocidade, dá pra ter desviado, ah, foda-se, 15 minutos pra acabar. E quando vi essa cena, eu só lembrei disso aqui. Move, move! Careful, Austin! Se fuder, viu? Dalton chega na fazenda de Danil e sério, olha essa porra desse coldre, que coisa mais nonsense. Agora vamos pra luta final. Dalton contra Detonator, que é uma das lutas mais lentas e verossímeis da história do cinema. Parece que Dalton tá num lugar e Detonator em outro. Parece até o nosso lavador de dinheiro favorito usando seus dublês de corpo. Dalton dá um golpe com sua espada em Detonator, mas Danil pegou o Daryl Hannah de refém. Mas como a chupetação aqui não para, no melhor estilo Robocop temos isso. Detonator pede as espadas e pergunta pra Dalton por que ele tá ajudando as pessoas da cidade. Por quê? Lutar por um vale seco? Esqueceu do velho na taverna das montanhas. Que nós ficamos mesmo sem saber qual era o motivo do interesse dele na cidade. E fim. O filme termina com mais pessoas chegando na fazenda de Daryl Hannah e Dalton preferindo ir embora do que continuar furunfando pós-apocalipticamente. Mas, honestamente, é melhor ir embora e acabar com essa merda logo. Porque se fosse pra ficar aí nessa preguiça que Dalton tá, logo logo ia precisar de alguma intervenção. Não, não é? Tchau.